Tânia, para a sede de Sivan, efetivamente, o primeiro capítulo do Shara Ehudvimunah, o portal da unicidade e da fé. Diz o Tânia para a gente, leavim mihat mizê, ele entendeu um pouquinho sobre o Passuk Shema Israela. Escuta-se ela, Shemera, Deus é um. Não é só que não tem outro Deus, como que Deus é um realmente, que é o Ehudila, a União Suprema, Ibarushim Kevodma Hotolom Veda, União Inferior, isso vai ser explicado extensamente no Shara Ehudvimunah. Então, diz o Passuk para a gente, você vai saber e vai direcionar seu coração que a Shem Ruah Eloquim, que a Shem é o Deus, literalmente. Mas a gente vai explicar no Tânia muito mais profundo do que isso. Ba-shamai-mi-mav-lar-tsmitah-hat-ein-od, acima do céu, embaixo da terra, não tem mais, não tem outro Deus. Literalmente, não tem outro Deus, mas a gente quer explicar que não tem outra coisa, não tem outra existência sem ser Deus. É porque senão, por que eu ia pensar que embaixo da terra ou acima do céu tem um Deus, justamente? A questão é que eu quero falar que tudo é Deus, é unido em Deus, que é isso que a gente vai explicar. Baseado no que está escrito, leu-lam-ashend-vah-hat-zab-shamai, para sempre o teu dito Deus está no céu. Explicou o Ba-sham-tov, está no Midrash, isso o Ba-sham-tov explicou esse assunto muito prolongadamente. Que o dito de Deus está no céu para sempre. A palavra que Deus usou para ter o firmamento e rir aqui é que haja o firmamento no céu. Então, essas palavras, os ditos de Deus estão sempre criando o céu do zero, yish-me-ayn, do nada, criação, o tempo inteiro, já que é uma novidade, é criado com o dito de Deus o tempo inteiro. E o dito, assim como a chama é infinito e ilimitado, se o dito também é assim, então ele está lá o tempo inteiro. Se aquelas letras que criaram o céu, que criaram a terra, qualquer um dos ditos, das falas de Deus usadas para criar o mundo, se voltasse para sua fonte, voltasse para Deus, o mundo ia sumir, ia virar zero, como se nunca existisse. Mesmo a terra material e física, o que é inanimado, a pedra, tudo tem vida. Como a Arisa descreve que até a pedra tem alma. Não é igual uma alma de ser humano, nem uma alma de um animal, nem uma alma de um vegetal, mas até a pedra tem uma vida que faz ela existir do zero, do nada, que é o dito de Deus que está criando aquilo o tempo inteiro.